O programa Aliança Avon é o caminho para você se desenvolver como nova empreendedora na Avon. Antes de qualquer coisa, é importante explicar que a madrinha é um nome carinhoso que demos à pessoa que indica uma nova empreendedora que vai acompanhar seus passos. Juntas, vocês formam uma aliança de sucesso. Bom, empreender com a Avon é simples. Você já começa escolhendo os produtos desde o seu primeiro pedido e ainda contam com as nossas sugestões de produtos e kits incríveis. É lucratividade certa! Além disso, tem premiação com produtos super desejados. Isso mesmo! No Aliança, a partir da sua segunda campanha, ao atingir o objetivo fixo de enviar seu pedido com no mínimo 200 reais por campanha, você ganha um produto incrível por campanha. A capa das nossas revistas é o desejo de cada campanha nas suas mãos. E tem mais! Ao enviar e pagar os seus três primeiros pedidos, conquiste mil pontos no Meu Mundo Avon. E se você enviar e pagar os seus seis primeiros pedidos, conquiste mais 4 mil pontos. Ou seja, é possível acumular até 5 mil pontos nas suas seis primeiras campanhas para resgatar um super prêmio. Achou que acabou? Toda nova empreendedora que enviar os seis primeiros pedidos recebe direto na caixa da Avon o certificado e a caneta exclusiva à empreendedora Avon para registrar seu sucesso. O Aliança Avon é um programa de confiança e parceria. E quem é novo tem a oportunidade de empreender do melhor jeito. Vá mais longe com o Aliança Avon! Tchau! 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 Obrigado.